Olá seja bem-vindo ao canal plantas medicinais terapias alternativas curta e aproveite ao máximo capim santo também conhecido como capim limão erva príncipe é uma planta medicinal que possui aroma semelhante ao limão quando suas folhas são cortadas e pode ser usado para complementar o tratamento de diversas doenças principalmente alterações no estômago essa planta também possui outros nomes como capim cidreira capim cheiroso capim cidrão chá de estrada capim cidró capim catinga ou citronela de java e seu nome científico é simbopogon citratos o capim santo pode ser encontrado em algumas lojas de produtos naturais ou sob a forma de chá em alguns mercados para que serve o capim santo é uma planta rica em terpenos flavonoides e compostos fenólicos que proporcionam efeito antioxidante por isso o uso dessa planta pode ter diversos benefícios para a saúde que incluem melhorar a digestão e tratar alterações do estômago já que possui ação bacteriana e ajuda a aliviar as dores estomacais devido a sua ação antispasmodica ação anti-inflamatória e analgésica tratando a dor de cabeça muscular dor de barriga reumatismo e tensão muscular protege a saúde do coração já que ajuda a regular o colesterol pode regular a pressão arterial pode possuir propriedades anticancerígenas já que é rica em antioxidantes e por isso alguns estudos indicam que pode retardar o crescimento de fibrosarcomas e prevenir metástases do câncer de pulmão por exemplo diminuir inchaço já que possui propriedades diuréticas ajudando a eliminar o excesso de líquido do organismo aliviar a gripe diminuindo a tosse a asma e o excesso de secreção quando utilizada na aromaterapia além disso esta planta poderia exercer efeitos ansiolíticos hipnóticos e antidepressivos no entanto os resultados relacionados a esses efeitos são contraditórios sendo necessários mais estudos que avaliem esses benefícios por possuir óleo de citronela em sua composição o capim santo também pode ser considerado um excelente repelente natural contra insetos como moscas e mosquitos como usar o capim santo atua como repelente natural de insetos mas ela pode ser consumida em forma de chá utilizado em forma de compressas para acalmar dores musculares chá de capim santo colocar uma colher de chá das folhas picadas numa xícara e cobrir com água fervente tampar esperar esfriar coar muito bem e beber a seguir tomar de 3 a 4 xícaras por dia com pressas preparar o chá e depois mergulhar um pedaço de pano limpo nele aplicando na região dolorida deixar atuar por pelo menos 15 minutos além disso a partir de suas folhas pode se obter o óleo essencial de capim limão que pode ser utilizado na aromaterapia para aliviar os sintomas da gripe assim como para repelir os insetos devendo para isso utilizar 3 a 5 gotas em um difusor efeitos secundários o capim santo pode causar enjô boca seca e diminuição da pressão arterial podendo provocar o desmaio por isso é recomendado que o uso do capim limão seja utilizado nas quantidades recomendadas quando é utilizada na pele o capim limão pode provocar queimaduras principalmente quando expõe-se ao sol em seguida por isso é importante lavar a região tratada logo após a sua utilização contraindicações o uso do capim santo está contraindicado em casos de do abdominal forte sem causa aparente caso se faça uso de diuréticos e durante a gravidez além disso no caso de se fazer uso de medicamentos para controlar a pressão arterial deve-se consultar o médico antes de fazer uso dessa planta se você gostou do vídeo inscreva-se no canal deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos vídeos até mais